Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Morizano e hoje estamos aqui novamente com um deck inusitado, claro, sempre é um deck inusitado né E estamos aqui com um deck de Lava Hound, com Valkyria, Lenhador, é uma loucura só, só temos um Lenhador de Lendária Esse deck foi recomendado por um amigo meu e vamos ver se a gente consegue ganhar com ele Ele disse que o deck é bastante counter pro metagame atual, o que é o metagame atual? É os decks mais utilizados aí do momento Então vamos ver se a gente consegue ganhar desses caras e Xablau, mano Buscando adversário, vamos ver quem a gente encontra, pegamos o Rage Wings da Fonic Itens, o cara tem 5.025 E vamos lá, vamos ver se esse deck realmente funciona, porque eu tava jogando umas partidinhas com ele e até que foi legal Só que eu perdi também porque eu não tenho uma experiência aí com o deck ainda, tá? Beleza, ele tá vindo aí com a Lápide, com as Arqueiras, não é muito problema pra gente A gente tem o nosso servos, tá? Vamos ver o que ele vai fazer pra acabar com o meu Lava Hound, porque ele tem que colocar alguma coisa aí, velho Ele vai ter que colocar alguma coisa, senão ele tá ferrado, velho Tipo, tá ferrado mesmo, tá? Ah, beleza, o Lava... Uou, que bola de fogo dele Tá, mas ok, ok, tá? Tá indo tudo sob controle, a gente deu um daninho na torre dele e ele também deu um daninho no nosso, tá? Espero a gente dar ali, dar conta aí desse Mega Serve Demos conta aí só com a torre E pegamos essa Valkyrie aqui Que ela é a chave do deck, na real, né? Ela é a chave do deck Vamos colocar esse lenhador e agora o cara não vai entender nada, mano Porque eu vou colocar esse balãozinho aqui, tá? Eu acho que ele não vai conseguir... Uou, tá ok, né? Tá ok, ele colocou a Lapte, mas eu acho que o meu balão vai chegar na torre dele, hein? Meu balão chegou Beleza, chegou, chegou Isso é bom, isso é bom porque ele deu pelo menos uma batidinha na torre dele Isso é legal, isso é legal Estamos já com o Lava e já tem 1694 da torre dele E a gente vai conseguir derrubar a torre dele, mano Tenho certeza disso Esse cara tá safado Vamos tentar aí já fazer o nosso combo de novo com o nosso Lava Round E como eu disse, cara A Valkyrie é um belo counter Olha só que delícia, ó Vamos colocar a Valkyrie aqui E agora, agora ferrou, hein? Agora, agora, agora ferrou mesmo Vamos colocar esse zapzinho aqui Senão a gente tá ferrado, tá? Beleza, beleza Até que a gente deu conta aí, legal Hum, tá ok Mega Servo pra acabar com o Mega Servo dele Espero... Ah, beleza Ele colocou ali a bola de fogo dele Claro que ele ia fazer isso Né? Ele colocou o Mega Servo ali Como... Tá ok, tá ok A Servinho tá indo, o Servinho tá indo Eu acho que ele vai chegar na torre 800 de life na torre dele Beleza, eu acho que a gente vai conseguir Derrubar Derrubamos a torre dele Já é um começo, tá? Já é um começo legal Vamos colocar agora nosso exército de esqueletos Vamos colocar nossa Valkyrie aqui também Pra acabar com tudo Eu acho que ele não tem um zap Pra acabar com o meu gigante, tá? Beleza, ele colocou ali A bola de fogo Mas não vai adiantar muita coisa Galera, a gente vai conseguir levar esse cara, velho A gente vai conseguir levar esse cara Eu já vou partir pra 3 coroas, mano Eu já vou colocar... Já vou partir pra 3 coroas Porque o balão Esse deck de balão com lava round É 3 coroas É 3 coroas na certa, mano Se ele não conseguir aí, ó Balão bateu Balão bateu Balão vai dar 3 coroas nesse cara, mano Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Vamos colocar aqui a Valkyrie também, ó Pra gente se defender desse cemitério E conseguimos levar pra casa Essa vitória Contra o rei de Wings Da Fonic Itens Beleza Isso é muito bom, cara Isso é muito bom Quer dizer que o deck já está funcionando legal, tá? Então vamos lá Vamos pra mais uma E vamos ver o que vai dar Buscando adversários Vamos ver quem a gente encontra Pegamos a Browse da AKM Family Beleza, a Browse Vamos lá Vamos lá, meu amigo Pegamos uma mão não tão boa Porque a gente não tem um lava na mão, né? Então vamos ver Vamos dar uma esperada Pra ver o que ele vai fazer, tá? Vamos lá Ambrose Beleza Ele colocou ali O gigante real Então vamos colocar Essa Valkyrie aqui Na tranquilidade Como quem não quer nada A Valkyrie vai indo atrás do cara Olha só que delícia Vamos lá, Valkyrie Encontre esse Ok Beleza Eu estou meio preocupado Com esse gigante real dele, tá? Por que que eu estou preocupado? Porque ele vai dar um bom daninho Na gente E eu já vou Já fazer Na loucura Na loucura mesmo Eu já vou colocar esse balão O balão vai pegar a fúria E olha só, mano Olha só Que delícia, velho Olha o balão batendo Balão bateu É sucesso Balão bateu É sucesso Nem precisava dar aquele zap No Mega Server, eu acho, tá? Mas já conseguimos aí Fazer o balão bater uma vez Esse deck que é na loucura Na verdade Você tem que contar O elixir do cara Se você acha que o cara Está sem elixir, velho E o seu lenhador Está indo para a torre do cara Só você colocar o balãozinho Logo em seguida E já era, tá? Vamos colocar aqui Os servinhos e a Valkyrie Eu estou com medo De colocar O meu exército de esqueletos Para matar Esse Esse cara No caso O gigante real Porque ele tem flechas Olha só Ele utilizou as flechas Se eu tivesse usado Meu exército de esqueletos Eu tinha perdido Meu exército de esqueletos Inteiro Hum, está ok Está ok, beleza Pode vir aqui Que eu vou colocar O meu exército em você Meu brother Beleza Agora Que ele viu Meu exército Ele tinha aí O zap Agora a gente sabe Que ele tem flechas E zap No mesmo deck Eu acho meio estranho Isso, flechas e zap Mas já vamos colocar agora O nosso Querido Lava round Aqui, tá? Porque o nosso Lava round Vai conseguir bater no cara Eu acho que se não me engano É a primeira vez Que ele viu meu lava Ou não? Não estou lembrado Meu Deus, não lembro Vamos colocar agora Nosso balão Vamos colocar Nosso Lenhador Também junto Eu acho que ele não vai conseguir É... Conseguir acabar com o meu balão Mano, o balão vai bater O Lenhador também está vindo Atrás do cara Eu acho que a gente vai conseguir Acabar com a torre do cara Beleza, mano Que... Que deck Fenomenal, mano Vou colocar agora a Valkyria E agora a gente já vai fazer Aquele... Uou Tá ok Vamos colocar isso aqui E isso aqui Tá? Porque... Ah, beleza Beleza, beleza Ele errou as flechas Isso é bom pra gente E eu já vou fazer um contra-ataque aqui Com o Lava, mano Lava, Valkyria Eu acho que ele não vai conseguir dar dano não Velho Ele não vai conseguir dar conta disso não Eu vou colocar também o nosso balão E... Velho Agora vai ser louco Velho O balão vai bater A gente vai levar a segunda torre dele Beleza Levamos Xablau no cara Meu Deus do céu Que partida, velho Que partida, velho Meu Deus O balão vai bater lá Vai bater lá mais uma vez Caramba O balão tá safado, velho Nosso balão tá safado Conseguimos levar pra casa Essa partida do A Brose, mano Da AKM Family Conseguimos aí Duas vitórias legais já, hein Duas vitórias legais Vamos ver O que a gente pode fazer Na outra partida, né Porque tem que ter três partidinhas de leve Não é mesmo? Então vamos lá, galera Vamos buscar então Aquele adversário Elegante Chabloso Buscando adversário Vamos ver quem a gente encontra Pegamos agora um nível 13 Sabore da Keter Da Keter Beleza É legal jogar com esse deck aqui, galera Porque o pessoal não tá acostumado A ver um leador em ação, por exemplo Eu vou ignorar esse barril Não sei se é um pouquinho ruim da minha parte Ignorar esse barril dele, tá Se bem que Nossa Ele já tirou mil da minha vida, velho Já tirou mil da minha torre Tá ok Nossa, velho Olha só o que ele tem também Tá, ele tem Tá ok Beleza Não vamos se desesperar Tá, vamos colocar esse mega servo aqui também Tá ok O mega servo dele Vai ferrar Beleza O balão vai bater Balão bate, 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 bate Balão, bate, balão Beleza É disso que eu tô falando, mano O balão tem que bater mesmo Tá ligado? Vamos colocar aqui, ó Nosso exército esqueleto Pra defender E beleza 745 já Da vida Da vida da torre do cara Mano E a gente tá com 903 Isso é um pouquinho de perigoso Porque a gente não tem o tronco Tá, a gente não tem o tronco E não vai ser legal Não vai ser legal Então vamos colocar a nossa humilde valquíria aqui Tem 1 minuto e 55 de partida ainda Então a gente tem que ficar Ligado Nisso, mano Vamos ter que ficar ligado nisso Beleza Nossa, ele fez o erro O erro da partida Colocar o coletor Quando eu estou atacando Galera Colocar o coletor Quando eu estou atacando Meu brother Você fez o pior erro Da sua vida Mano Agora a gente vai conseguir Tentar dar 3 coroas nele Tá Porque eu acho que foi um erro Muito grotesco Da parte dele Vamos tentar já colocar Esse balão aqui E a gente vai partir Pra 3 coroas Vamos ver Olha só Que safado Mano Que safado Eu acho que o nosso balão Não vai conseguir chegar Tá ok Tá ok É Tá ok Até que conseguimos aí Tirar bastante vida Da torre do rei dele Mano E a gente quase Nossa Agora ferrou, hein Agora eu não sei nem o que fazer Aqui contra esse golem Tá Eu não sei o que fazer Contra esse golem Eu vou deixar aquele 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 lá bater Vou colocar aqui O meu mega servo Tá E vou colocar também O meu servos Mano A gente precisa aí Tentar dar 3 coroas nele Esse é o nosso objetivo Tá Vamos colocar nosso lava aqui Pra ele dar dano Em tudo ali Beleza Eu acho que o nosso lava Vai dar conta Não Se não dá conta A gente coloca o balãozinho aqui Pra acabar com isso E o balão está indo Pra torre dele Galera O balão está indo pra torre dele Está tudo normal Espero o meu balão Bater na torre dele Bate balão Beleza Beleza Bateu galera É disso Leador 3 coroas Velho Que loucura Mano Que loucura Que loucura Ganhamos o sabor Mano Que loucura Que loucura foi essa Mano Eu pensei que eu ia perder Essa partida Porque Velho O cara Não sei Não sei Eu pressenti que eu ia perder O cara Eu estou com o Leador Nível 3 O cara está tudo full Velho O cara está tudo full Eu estou com o Mega Servo Nível 9 Leador Nível 3 E eu consegui ganhar Essa partida Contra o Sabore Mano Esse deck está legal Esse deck está legal Para a meta de agora Não sei não Eu acho que esse deck Pode ser o deck Counter da meta De hoje Mano Esse deck De lavinha Está legal Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Ficar bastante feliz E faltou um Para a baú da coroa Mas não tenho culpa Não tenho culpa Porque Não foi 3 coroa tudo Mas foi legal Então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Ficar bastante feliz Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito E valeu Tchau Tchau Tchau